Olá, graça e paz. É um prazer inoxidável estar com você mais uma vez nessa Devocional. Vamos juntos a caminho de Pentecoste? Na Devocional de hoje, eu quero fazer menção de uma história que está registrada no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. A história do rei Josafá, de uma batalha que ele tem que enfrentar. Os bonitas e os moabitas se levantam contra Josafá em grande número. Josafá teme e aí ele não fica aprisionado ao seu medo, ele não fica paralisado diante do temor. Ele vai a Deus, ele vai buscar a Deus em oração, ele vai buscar a Deus com jejum e ele envolve então toda a nação nesta busca. E aí o versículo 13, do capítulo 20, então, registra da seguinte forma, diz assim Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E aí a história continua, mas eu queria chamar a sua atenção. É que esta história começa a mudar, a sorte do povo começa a mudar quando o Espírito do Senhor vem sobre a congregação. A resposta de Deus ao clamor de Josafá, a resposta de Deus ao clamor do povo, foi enviar o seu Espírito para que o seu Espírito trouxesse então a palavra profética. E mostrasse também para Josafá e para todo o povo qual a estratégia, aquela estratégia que daria certo para que ele vencesse aquela batalha que parecia ser impossível. Então, quando o Espírito Santo vem, ele nos dá esta habilidade e esta capacidade de ouvir a palavra que vem de Deus e de entender o que é que Deus quer que a gente faça diante de uma batalha. Talvez você esteja exatamente assim, enfrentando desafios, enfrentando dificuldades, coisas que parecem ser muito grandes para você mesmo. Coisas que aparentam ser maiores do que você pode dar conta. Mas o que você faz? Você vai buscar Deus. Vai buscar Deus em oração, vai buscar Deus em jejum e Deus vai enviar a resposta. E a resposta de Deus vem em forma da pessoa do Espírito Santo que te enche, que traz ao seu coração uma palavra específica, que traz ao seu coração uma palavra diretiva, bem exata daquilo que você precisa. E mais do que isso, Deus vai te dar a estratégia certa. Se Josafá confiasse apenas na habilidade que ele tinha para a guerra, na habilidade que ele tinha para governar e achasse que isso fosse suficiente, certamente ele estabeleceria as suas próprias estratégias que seriam baseadas nas armas que ele possuía e no exército que ele tinha. Mas ele foi até Deus. Deus deu para ele uma estratégia que, do ponto de vista humano, parecia ser uma coisa inimaginável. O povo simplesmente deveria levantar um louvor, deveria adorar a Deus. Enquanto eles estivessem adorando a Deus, todos os inimigos seriam, então, dissipados, seriam expulsos da presença de Josafá e do povo de Israel. Então, Deus tem uma estratégia que, às vezes, parece ser uma coisa inusitada. Parece que, do ponto de vista humano, é o menos pensado possível. Mas, quando vem de Deus, é certo que as coisas assumirão a forma que Deus quer. Então, deixe o Espírito Santo vir sobre você. Porque, quando o Espírito Santo vem sobre nós, é quando as coisas começam a mudar. Claro que o Espírito Santo está aí, habitando dentro de você. Você que já entregou sua vida a Jesus Cristo. Mas, essa expressão, o Espírito Santo vem sobre nós, é quando o Espírito Santo assume o controle. Quando o Espírito Santo assume a dianteira, quando o Espírito Santo está à frente das coisas, então, que nós precisamos fazer. Eu sei que, neste tempo, nas experiências que temos tido com o Espírito Santo, ele vai nos dar as estratégias para nós vencermos todas as nossas batalhas. Beijo no seu coração. Vamos em frente, pelo rei e pelo reino inabalado.